Fala férios, let's together, mais um review na motosprint, hoje com o pesadelo dos capacetes e o sonho de capacete de qualquer piloto de motovelocidade Bell Pro Star, o que foi feito aqui revoluciona tudo o que você já viu, acompanha esse review que tem muita coisa Cor, somente essa aqui no Brasil, inclusive, olha aqui que tute, todo capacete vem com a sacolinha, certo? Legal Fora isso também vem essa mochila, para você poder carregar e não riscar, não machucar, além de colocar na sacola Entradas de ar, frontal inferior, frontal central, frontal superior e uma saída de ar antes, túnel de vento, certo? Com aerofólio ou spoiler acoplado no casco e tem uma saída de ar superior, então essa saída dá muita estabilidade em alta velocidade A viseira com quick release, super simples e prático, apertou aqui, empurrou para frente e ela saiu, encaixou de volta aqui na frente Empurrou para trás e ela está encaixada Você está vendo esse detalhe na viseira? Esse detalhe aqui, quando você está carenado, pilotando, aumenta muito o campo de visão lateral Então você consegue enxergar a moto se aproximando por aqui, coisa que outros capacetes você não consegue Então o campo de visão desse capacete, hoje, é o maior que tem, na minha opinião Então a viseira também tem o fecho frontal aqui, que a trava já é direto Textreme, que é esse capacete em fibra de carbono Essa fibra Textreme é o seguinte, normalmente a fibra de carbono convencional é uma trama, são várias tramas E nisso é passada uma resina para colar Então a fibra de carbono está lá, mas tem resina para colar essa fibra Eles desenvolveram aqui uma folha de fibra de carbono, que é uma lâmina E essa lâmina é colocada sobreposta uma outra para fazer esse trabalho Então o capacete ficou 20% mais leve que os fibra de carbono E essa tecnologia Textreme é usada em carros de Fórmula 1, bicicletas, barcos de corrida Que é a fibra mais resistente e mais leve dentro desse capacete aqui No forro, depois você vai ver no detalhe aqui Três camadas EPS, EPO e EPP Único capacete que tem isso Nenhum concorrente tem, só ele Isso aqui é novidade Isso aqui é uma revolução nos capacetes que a Bel está fazendo O EPP para impactos leves EPO para impacto médio E o EPS você já conhece, tradicional, para impacto forte Por que essas três camadas aqui? Quando você está pilotando, ou qualquer impacto na sua cabeça O seu cérebro não pode se mover lá dentro Se ele se move, cria coágulo, traumatismo e outras coisas que são graves Isso, essas três camadas aqui, elas tem já a função também de rotacionar lá dentro no impacto Então ele vai rotacionar e não só a cabeça O que vai diminuir muito mais a chance de você ter qualquer problema no seu cérebro Isso aqui é uma revolução em segurança Para pilotos de moto velocidade Para qualquer pessoa, não só piloto Para quem usa capacete Fecha o fivela duplo D com imã Auxiliando na colocação Às vezes você está de luva, você perde a sensibilidade Fica numa briga para fechar A mesma tecnologia aqui, usada no forro Você tem os antigos, que é aquele plástico que você faz pressão para soltar e agachar E aqui ó, imã Muito melhor O forro antibateriano, com desenho sensacional Bavete A brincadeira agora, é na evolução do que utilizaram Nanotecnologia de pedra de jade O que é isso aí? A pedra de jade, ela absorve o calor Então você pode colocar uma mão aqui, ele é até mais refrescante Ele garante menos 5 graus Celsius aqui dentro Então sua cabeça vai trabalhar numa temperatura mais agradável, no calor Tem anti-odor E essa nanotecnologia é uma evolução, uma inovação Dentro dos forros de capacete agora da Bell O ProStar Outra coisa Ele seca mais rápido também do que os outros forros É um capacete que veste mais justo Mas não é desconfortável Olha o campo de visão Olha isso aqui ó Vamos olhar o desenvolvimento do capacete Capacete chique Concluindo mais um review Bell ProStar Esse capacete aqui É uma revolução de tudo que você já viu Do conceito que você tinha de capacete Vai fazer com que a concorrência corra atrás Porque a Bell estudou muito para desenvolver isso Eu vou deixar os links aqui embaixo de todos os componentes Do estudo da Bell O que você precisa saber Se você tiver alguma dúvida a mais sobre esse capacete Tec Extreme Lâminas de carbono Que é usado no Fórmula 1 Nanotecnologia de pedra de jardim interna Que refresca a 5 graus Menos 5 graus Seca mais rápido A viseira com campo de visão maior E também na lateral Que garante uma visão maior que 180 graus aqui As entradas de ar, turno de vento Super leve E 3 camadas EPS, EPP EPS, EPO e EPP É um novo conceito de capacete É o que tem de melhor hoje no mercado Tá? A sua disposição Espero que você tenha gostado E aguardo o próximo review Félio, Moto Sprint